Olá, eu me chamo Diana e juntamente com os colaboradores citados na tela, desenvolvi uma pesquisa sobre o ensino de botânica a partir de estruturas anatômicas de espécies agronômicas. A anatomia vegetal estuda a dinâmica de organização das células, tecidos e órgãos presentes nas plantas. E no ensino superior, esses conteúdos podem ser utilizados de maneira interdisciplinar durante as atividades pedagógicas. Logo, conhecer sobre a anatomia vegetal é uma das principais competências que o bacharel em agronomia precisa desempenhar durante o seu exercício profissional, principalmente pelo fato da anatomia vegetal estar ligada à produção vegetal. O ensino de botânica na graduação é marcado por aulas teóricas, densas, complexas e desestimulantes para os alunos. E como forma de reduzir as problemáticas que essas características causam nos processos de ensino e de aprendizagem, o presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das estruturas anatômicas de espécies agronômicas para uma posterior produção das respectivas lâminas. Para isso, foi necessário a coleta de informações na literatura científica sobre as espécies utilizadas na pesquisa. O que são elas? Levando em conta as 15 espécies agronômicas, localizou-se cerca de 73 estruturas anatômicas que estão expostas na coluna a seguir. sendo que 30 estruturas anatômicas estão localizadas nas folhas de cebola, girassol, alface, arroz e milho. Já 25 estruturas anatômicas estão presentes nas raízes de cebola, alho, cenoura, girassol, arroz, feijão e sorgo. Três estruturas anatômicas foram encontradas em caules de beterraba, abóbora, girassol, cana-de-açúcar e batata inglesa. Três estruturas anatômicas presentes em sementes de café, soja. Uma estrutura anatômica no fruto de café e uma estrutura anatômica na flor de feijão. Além das características como nome científico, nome popular, órgão e a própria estrutura anatômica, a tabela reserva um espaço onde estão dispostas observações extras, que consistem em tipos de secções utilizadas para obtenção das estruturas, como é o exemplo dos tricomas no caule de abóbora, onde, para que seja possível a visualização, podem ser utilizados secções transversais ou paradérmicas de corte. Então, espera-se que o profissional da agronomia seja capaz de relacionar as estruturas internas vegetais com seus respectivos órgãos e aplicar todos esses conhecimentos sobre a anatomia vegetal nos conteúdos agronômicos. Aqui estão as referências do trabalho. Agradeço pela atenção e também agradeço a FAP por conceder uma bolsa de iniciação tecnológica, que foi o que permitiu a elaboração dessa pesquisa.